E aí camboa de youtube Testando o capacete novo É velho, não entra não É bem melhor Vamos ali na marietinha comigo Cara, é impressionante Era suposto estar Muito frio Essa época aqui em Atlanta Entendeu? Está a 21 graus Essa semana toda foi assim Entendeu? Então deu para mim dar umas voltinhas Até de noite eu andei Impressionante Bicho E aí 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 Pois é Pois é Vamos lá Na marietinha Estou testando o capacete novo Vê se presta Vê se presta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara Cara Suvia Muita capacita Suvia E aí 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 A milhagem A milhagem que vocês verem no meu painel É Os números que você vê A velocidade que você vê aí no meu painel É milha Eu sempre tento estar repetindo isso aí Porque o pessoal que chega no canal Quer saber em quilômetros Multipliquem por 1.6 Aí você vai saber a milha A Converter a milhagem em quilômetros Você pega o valor Que está mostrando no painel Sei lá 45 65 75 Vezes 1.6 Aí você vai ver a quilômetragem A milhagem que você vê O que é isso? Você vê lá, a milhagem multiplica por 1.6, beleza? Sem problema, aí vai dar a quilometragem. O dia nublado, foi o dia quase todo assim, mas ainda bem tá quente, né? Depois de uma semana super fria, com grau negativo, velho, forte. Não dá pra entender, velho. Deixa eu achar muito louca. 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 Passa aqui no vilmar. Vê se tem alguém aí. Faz barulho Pouquinho, né? Tu escutou lá na Na Huawei? O cara, velho, botou Da minha frente Tranquilo É, trocando pneu, é? Trocando pneu Tá bonita, viu? Não parou aí, eu acho Deixa eu botar ela ali Tá bonita, hein? Tô 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 Tô